O Mercado Pago notificando aumento de limite no aplicativo Mercado Livre, é isso mesmo galera Mas antes de começarmos, já deixa aqui abaixo o seu like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal E ative as notificações para não perder nenhuma novidade a respeito do Mercado Pago, tá bom? E lembrando que a gente tem disponível um grupo de WhatsApp que tá bombando, viu galera? Muita gente lá participando e interagindo conosco, né? Tirando suas dúvidas e ajudando quem realmente tá precisando aí de informações, tá bom? Então o grupo tá muito top, tá bom? Se você precisa aí tirar algumas dúvidas em relação aos cartões de crédito, entre no nosso grupo que vai estar aqui disponível no primeiro comentário fixado, tá bom? Corre lá e participa juntamente conosco, tá bom? Eu tenho certeza que você será ajudado Bom pessoal, é isso mesmo, de repente você não sabe se teve aumento de limite aí no Mercado Crédito esses dias Eu já quero começar te informando, né? Que muita gente recebeu aumento de limite nesses dias através aí do aplicativo Mercado Livre, né? O Mercado Pago que agora tá notificando seus clientes de forma diferente, né? Através do app Mercado Livre E também comenta aqui abaixo se você recebeu essa notificação pelo Mercado Livre, tá bom? Então você vai clicar aqui nos três pontinhos Em seguida você vai vir na opção notificações, nesse sininho aqui do lado E aí como vocês podem ver, tem a seguinte mensagem Aumentamos o seu limite E quando eu clicar aqui, ó Vai aparecer essa informação Limite disponível R$1.115,00, né pessoal? Se não me engano antes acho que tava R$800,00, era R$900,00, né? E agora chegou aí pro valor total de R$1.130,00, tá bom? Então informando aqui mais uma vez Que o Mercado Pago está notificando vários clientes Com aumento de limite no Mercado Crédito Através do app Mercado Livre, viu galera? Então se você ainda não observou isso Já corre no seu aplicativo Mercado Livre E vá até a opção notificações Ver se tem alguma novidade pra você A respeito do aumento do Mercado Crédito, tá bom? E se você teve esse aumento de fato aí Já comenta aqui abaixo, tá bom? Pra gente ficar sabendo Vou deixar o link na descrição desse vídeo Do nosso grupo de WhatsApp, tá bom? E também no primeiro comentário fixado Corre lá e participe juntamente conosco Lá falamos a respeito de vários bancos E também de diversos cartões e carteiras digitais, tá bom? Forte abraço pra vocês E a gente se encontra no nosso próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí